É bom vermelho e salvo de palaço əlias e aquec aquec kemada bre uçao Daso que, ébona e tina este ninho kosa a thickness doueso, pede listo porquê comandê, hrmqochagda.com Achec kemada em bão taman e cora Vatim地u uçao duchadi, duchadu e uploade, em que afeit coquubu puguai, a지가im Segura copa lua, é que não se inscreve no canal, que não se inscreva no canal. que isso é muito importante e aí quando você customizou você vai fazer isso mesmo para o nosso canal então o nosso canal é 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 um o nosso canal é o nosso canal é o nosso canal é o que vocês estão for um o o Não é o linkzinho nos dê. Então ele precisas de tudo certo. Ofere a pergunta se fazer o linkzinho, mas você consegue também fazer isso. Você pode só fazer o linkzinho. E você pode fazer o linkzinho. Vamos. Vamos fazer o linkzinho. Entendi tudo. Vamos fazer o linkzinho. se quiser o linkzinho. Vai dar as notas. Então vamos! Então vamos aqui para o linkzinho. Entre o linkzinho, em microfone, encaixamos, a câmera não. Vamos lá para tudo isso, Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí, 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 E aí,